Fala galera, bem-vinda ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Ian Akumi, jogador atacante, ponta, assinou seu contrato ontem e disse que está numa grande expectativa, que era o sonho dele vir para o futebol brasileiro, jogar no Brasil e realizar esse sonho jogando no Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores. É um jogador que vem sem a responsabilidade de ser titular, é um jogador que vem numa responsabilidade menor do que talvez em outros anos um ponta viria, o Keno veio muito mais na pressão do que vem agora o atacante Akumi. E aí eu quero saber de vocês sobre a sua expectativa sobre esse jogador, o Fluminense fez reforços pontuais, no meu ponto de vista, bons reforços, reforços que realmente são interessantes. E eu quero saber de vocês o que vocês acham, deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Amanhã a gente vai trazer uma super cobertura, o Fluminense que é líder do Campeonato Carioca, deve poupar os seus jogadores amanhã, então deve entrar o time do Marcão, o Isaac, o Lelê, o Felipe Andrade, jogadores que vêm se destacando muito também, e serve para o Fernando Diniz olhar esses jogadores também, se eles podem continuar no profissional, continuar ali tendo oportunidades. Então o Fluminense está ganhando muita opção no setor ofensivo e também até numa futura saída do André, ter jogadores ali que segurem o piano dentro de Xerém. Valeu, um beijo, sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.